Marcelo Freitas Fundo e Dóis Maria Dolorosa se entregou Eu não mereço, mas Tua graça me alcançou Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus é humano, é estrelada Corteiro de Deus, Pão da Pinta Príncipe da Paz, Grande El Shaddai Santo de Israel, Luz do Mundo Galilê Jesus, Jesus, Galilê Jesus, Jesus, Galilê Jesus, Jesus, Galilê Jesus, Jesus Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus é humano, é estrela da manhã Corteiro de Deus, Pão da Pinta Príncipe da Paz, Príncipe da Paz Grande El Shaddai Santo de Israel, Luz do Mundo Galilê Jesus, Jesus, Galilê Jesus, Jesus, Galilê Jesus, Jesus, Galilê Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Galilê 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou, Jesus Jesus Me leva na sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver tua face Me leva na sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver tua face Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou, Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou, Jesus 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 Me leva na sala do trono Me leva na sala do trono Na sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver tua cabeça Eu quero ver tua face Eu quero ver tua face Jesus 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 Eu só quero ver, Jesus Eu só quero, só quero ver Jesus Só quero, só quero, só quero ver Jesus 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 Marcelo Freitas, Fórum 2 O Senhor é minha luz e salvação Não temerei, eu não temerei Minha força em dias de tribulação Não temerei, eu não temerei Meu coração, irmã, testa Em ti, ó Deus, libertador Eu viverei, só para ti Proclamarei teu nome pra sempre Tu és meu abrigo, minha torre forte Acha que me salva, meu lugar seguro Sei que tu me amas, eu também te amo Encontrei descanso para minha alma Tu és meu abrigo, minha torre forte Acha que me salva, meu lugar seguro Sei que tu me amas, eu também te amo Encontrei descanso para minha alma O Senhor é bom, meu refúgio em tempo de angústia O Senhor é bom, meu refúgio em tempo de angústia Marcelo Freitas, Fórum 2 O Senhor é bom, meu lugar seguro O Senhor é bom, meu lugar seguro Deixa minha vida de lado Esquece meu passado e me chama pra orar Sobe no monte, ora e xixuma E pede adeus pra tua língua transformar O Senhor é bom, meu lugar seguro Deixa minha vida de lado Esquece meu passado e me chama pra orar Sobe no monte, ora e xixuma E pede adeus pra tua língua transformar Alô, língua luida Essa é pra você Tua Bíblia fala de um pequeno membro Existe em nosso corpo que pode nos matar A língua é uma pequena fagulha Que uma floresta faz incendiar Por isso, vou ser o que eu te dou Deixa a vida dos outros e Jesus vem adorar Por isso, vou ser o que eu te dou Deixa a vida do cantor e vem para adorar O barulho deixa minha vida de lado Esquece meu passado e me chama pra orar Sobe no monte, ora e xixuma E pede adeus pra tua língua transformar A Bíblia fala de um pequeno membro Existe em nosso corpo que pode nos matar A língua é uma pequena fagulha Que uma floresta faz incendiar Por isso, vou ser o que eu te dou Deixa a vida dos outros e Jesus vem adorar Por isso, vou ser o que eu te dou Deixa a vida do pastor e vem para adorar O língua arudo deixa minha vida de lado Esquece meu passado e me chama pra orar Sobe no monte, ora e xixuma E pede adeus pra tua língua libertar O língua arudo deixa minha vida de lado Esquece meu passado e me chama pra orar Sobe no monte, ora e xixuma E pede adeus pra tua língua ele queimar Oh, ah, ah, yeah, yeah, yeah Disseste que nunca me deixaria Disseste que a vida me abalaria Disseste que no mundo eu teria aflições Mas eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor Que as forças se vão Em contra-abrigo em ti Segura-me 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 as mãos Segura-me as mãos Marcelo Freitas, volume 2 Quando eu vejo a escuridão da noite Quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim Mesmo assim eu descanso em teus braços de amor Pois eu sei Pois eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me 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 as mãos O choro dura uma noite Mas quando o dia vem o sol Ele vem As tempestades virão Mas sobre a morte ele venceu Ele venceu Segura-me as mãos 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 Segurem minhas mãos Diretamente da Bahia pra todo o Brasil Vamos! Adora o senhor! Aloplin Studios! Vai saber, vai saber Pela internet Vai saber, vai saber Por SMS Vai saber, vai saber Pelo WhatsApp Vai saber, vai saber Pelo Instagram Ou Facebook O tempo de sofrer Agora terminou Receba a vitória do senhor Vai se arrepender Quem não te ajudou Vai ver Que Deus se abençoou O mesmo fofoqueiro Que te caluniou Vai ver Que Deus se abençoou Que jumbava dos teus sonhos Mas te pediu perdão Vai vir aqui pegar na tua mão Vai saber, vai saber Pela internet Vai saber, vai saber Por SMS Vai saber, vai saber Por SMS vai saber, vai saber Vai saber, vai saber Pelo Instagram Vai saber, vai saber Simbora aqui É alegria É o Marcelo Freitas Aqui com você Marcelo Freitas Foram O tempo de sofrer O tempo de sofrer O tempo de sofrer Agora terminou Receba a vitória do senhor Vai se arrepender Vai se arrepender Quem não te ajudou Vai ver Que Deus se abençoou O mesmo fofoqueiro Que te caluniou Vai ver Que Deus se abençoou Quem zombava dos teus sonhos Vai te pedir perdão Vai vir aqui pegar na tua mão Vai saber, vai saber Pela internet Vai saber, vai saber Por SMS Vai saber, vai saber Pelo WhatsApp Vai saber, vai saber Pelo Instagram Facebook Vai saber, vai saber Pela internet Vai saber, vai saber Por SMS Vai saber, vai saber Pelo WhatsApp Vai saber, vai saber Pelo Instagram Facebook E o contato da bênção é 739-8899-6413